Música Superior Tribunal de Justiça esclarece que não cabe sustentação oral em agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário O entendimento foi firmado pela Corte Especial do STJ ao apreciar requerimento de sustentação oral formulado com base em dispositivos do artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil De acordo com esse texto, o oferecimento de razões orais é possível no julgamento de recurso contra decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer de recurso extraordinário Segundo o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, que proferiu a decisão monocrática em questão o regimento interno do tribunal prevê que a atribuição da vice-presidência do STJ em recursos extraordinários está restrita ao exame da admissibilidade, não se confundindo com o juízo de mérito A partir da decisão, a Corte Especial considerou que o tribunal vai ter de ajustar o sistema de julgamentos para constar a impossibilidade de se realizar a sustentação oral em agravos internos ou regimentais interpostos contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário interposto junto ao Supremo Tribunal Federal em face de acórdão do STJ Tchau, tchau, tchau